A galera aí, estrada impacta, muita muda, eletrônica, detona o paredão, a mulher aqui agita, quebra tudo, entra no clima, a geral tá detonando, com muita adrenalina, então vem, vem pra cá, vem assim, vem agitar, no swing da batida eu quero ver tu balançar, você escuta a pancada, que a festa fica louca, tu dejeita mixar, toca uma, entra outra, Aí vai aqui o bala, aqui não é um radinho, toca pum pum pum, treme o seu corpo todinho, DJ, tum tum tum, aqui não é um radinho, toca pum pum pum, treme o seu corpo todinho, DJ, tum 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 tum, treme o seu corpo todinho, DJ, tum 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 Estrada Impacto Com ela ninguém fica parado Ninguém fica parado Estrada Impacto O impacto perfeito do sol Sexto no verão, caia sobre as aração Muita música, eletrônica, detona o paredão A mulher abatida, gente, pega tudo, entra no clima